MÚSICA Vamos continuar a conhecer o Museu de Santa Beatriz. MÚSICA Pronto, então voltamos à outra sala, que será a primeira, já a vimos. A quarta sala é dedicada, ficou dedicada para exposições temporárias. Neste momento está uma exposição feita em poemas populares a Santa Beatriz da Silva. Muito engraçado está aqui, uns poemas que nos apareceram de uma história que se passou em Campo Maior. O que é que foi? Havia uma senhora chamada, a velha Patrocina, que lhe chamavam Luca, porque ela dizia que lhe aparecia uma senhora que era a minha madrinha. Diz que se tem que fazer, trazer uma estátua minha para Campo Maior, porque eu nasci aí. Eu sou a Beatriz da Silva e quero ser conhecida na minha terra. Ela entrava completamente, ainda conheci pessoas que a conheceram e que lhe chamavam, por exemplo, Luca, porque entrava em esta, entrava em comunicação com Santa Beatriz, era Santa Beatriz, não Nossa Senhora. Então o que desejava Santa Beatriz? Que viesse uma imagem dela que ninguém, não havia, estamos a falar em 1926, 1927, não havia televisão, não havia internet, não havia nada, portanto não se conhecia nada. E ela descrevia exatamente o que era a imagem de Santa Beatriz. Falou com o Sr. Padre, na altura, e o Sr. Padre disse, tu estás louca, mulher, vai para casa. Mas tanto insistiu e disse tantas coincidências que a última disse, ó Sr. Padre, a minha madrinha, que era assim que ela a chamava, a Santa Beatriz, diz que o Sr. Padre vá a Toledo e veja a imagem que lá está e a ordem que lá está criada, que foi ela que criou e nasceu aqui em Campo Maior. O Sr. Padre, na altura, começou a haver coincidências a mais e acabou por ir mesmo a Toledo. Realmente lá estava a imagem de Santa Beatriz, como descrevia a Velha Patrocina, conhecida em Campo Maior para a Velha Patrocina, e a ordem da Imaculada Conceição. E então o que pedia Santa Beatriz? Que trouxesse a uma imagem que está na Igreja de São João, foi a primeira imagem a chegar, que foi ela a Velha Patrocina, que fez um peditório a nível de Campo Maior e conseguiu trazer, comprar a imagem, e uma precisão no seu dia, que ainda se faz. Faz-se a precisão, a qual para aqui à porta, canta-se o hino da Santa Beatriz, e para descanso de todos nós temos aqui a prova que nestas quadras populares, uma neta sua conta exatamente o que se passou. E no fim diz, com relatos dignos da minha querida avó e situações das quais fui testemunha com cerca de seis, sete anos, hoje contados por mim em cestigas e prosa, factos inéditos que não posso deixar de descrevê-los, e jurar por minha honra a versidade destas palavras. Portanto, ela conta exatamente tudo aqui, o que eu acabei de contar, as aparições que ela teve, o descrédito que teve em Campo Maior, e a insistência que ela fez com o Padre, que finalmente o Senhor Padre, estas coisas não entendemos, mas são coisas espirituais, o Senhor Padre acabou por acreditar nela, foi a Toledo, e foi assim que se deu a conhecer a imagem de Campo Maior. Não estava em Campo Maior a comunidade, ainda não estava, só chegou depois uns anos mais tarde, e ninguém sabia o que era a Santa Beatriz em Campo Maior. Ouvia-se dizer, aqui nasceu uma santa, aqui nasceu uma santa, uma beata. Ainda não era santa, nessa altura era beata, mas a imagem dela ninguém a conhecia. Então ela apareceu a esta senhora e a neta vem jurar, por sua honra, que é verdade todos os factos que eu acabei de contar. Estamos na parte de baixo da Casa Museu de Santa Beatriz, esta parte de baixo é uma parte mais mística, estamos na sala que é a salvação da bula papal, que está interligada com a revelação da lâmpada. Com a salvação da bula e a revelação da lâmpada, a salvação da bula papal porquê? Porque quando a bula estava prestes, quando o Papa Inocêncio VIII deu autorização para a formação da ordem, a bula vinha de barco de Roma para Toledo. E o barco afundou, a bula desapareceu. E então, quando a bula desapareceu, Santa Beatriz da Silva, quando soube do desaparecimento da bula, foi para a igreja, por isso é que as duas salas estão interligadas, foi para a igreja do seu mosteiro, rezar e teve três dias e três noites rezando para que a bula aparecesse. E ao fim de algum tempo, ao fim desses três dias e três noites, enquanto Santa Beatriz estava rezando, a bula papal apareceu dentro das coisas de Beatriz da Silva. Porque a bula era muito importante para a formação da ordem. Depois de tanto ter lutado para a formação da bula, Beatriz ia ficando sem a bula, mas com a ajuda de Deus, que Beatriz foi rezar, por isso é que teve os três dias e três noites esperanto, Santíssima a rezar, encontrou finalmente a bula. E a revelação da lâmpada que está ali na outra sala foi quando ela estava rezando dentro da igreja do convento, as luzes da igreja do convento estavam todas apagadas e de repente houve um grande clarão e Beatriz ouviu uma voz de fundo que lhe disse que não se preocupasse que a bula realmente iria aparecer. E assim foi, a bula apareceu e a voz que Santa Beatriz da Silva ouviu foi a do Arcanjo São Rafael. E aí Amém. 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 Pronto, estamos no final da nossa visita à Casa Museu de Santa Beatriz da Silva, mas estamos nesta última sala, quero a sala do relicário, onde temos uma pequena relíquia de Santa Beatriz da Silva. Neste relicário, logicamente este não é um relicário original, mas sim uma pequena representação do que é o relicário de Santa Beatriz da Silva. É uma pequena peça de prata e pedras preciosas, onde se encontra um pequeno ossinho de Santa Beatriz da Silva. E aqui deste lado temos a última frase que Beatriz da Silva disse antes de partir para o Reino dos Céus. E é em manos tuas domini, em tuas mãos, Senhor. Amém. 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 E foi mais um programa Pelos Caminhos de Santa Beatriz, conhecendo um pouco mais da sua história, visitando a sua casa onde viveu, com a sua família, com os seus pais e com os seus irmãos, e que muito nos enriqueceu nesta devoção que lhe temos. Santa Beatriz da Silva, rugai por nós.